Música Os esquadros combinados são muito conhecidos na área metal mecânica e hoje eu vou mostrar para vocês como ele também pode ser útil na mercenaria vamos lá Música Bom pessoal, primeiro de tudo vamos falar um pouco do esquadro combinado das suas características esses dois esquadros aqui nós temos duas versões então esse aqui é de 30 cm e esse aqui é de 15 cm, menorzinho a escala dele é em aço inoxidável então mais durabilidade para o seu esquadro o bacana também é que essa gravação aqui é em baixo relevo evita depois de ficar pagando a graduação tem duas graduações então aqui nós temos milímetros e centímetros e aqui em polegada então para quem trabalha com os dois tipos de graduação é uma boa uma outra coisa bacana é que o cabo é bem parecido, bem convencional que vocês estão acostumados aí então é bem fácil de usar o legal dessa ferramenta é que ele não é só um esquadro convencional como a gente está acostumado a ver mas é uma ferramenta multifunção eu costumo dizer que ele é 7 em 1 e eu vou explicar para vocês o porquê bom, primeiro de tudo ele faz a marcação de esquadro convencional 90 graus então é muito prático ele põe aqui como a gente está acostumado a mexer com os esquadros convencionais vem aqui e faz a marcação essa marcação aqui é 90 graus e o legal é que ele tem também essa parte aqui que é o 45 graus então se você precisa fazer uma esquadria alguma moldura para quadro, alguma coisa assim ele também já vem esse batente aqui de 45 graus então mesma coisa colocou aqui e eu posso também riscar bem parecido com os esquadros convencionais ele funciona também com um graminho então eu vou acertar a escada aqui eu acho que assim está legal apertei, certo? vou colocar o batente aqui na madeira é importante sempre que a madeira desse lado aqui esteja já esquadrejada senão o seu risco vai sair torto ele vai acompanhar a sua madeira aqui e agora é só riscar então o legal disso também é que você pode transformar em um graminho então se você precisar riscar um risco paralelo de ponta a ponta você não precisa de um graminho você pode usar esse esquadro serve também para medições internas então eu vou regular aqui imagina que você tenha um furo um rasgo, alguma coisa assim você quer fazer a medição interna fiz um furo aqui com uma serra-copo e eu preciso fazer essa medição aqui interna então esses quadros também é possível fazer eu vou pegar esse lunarzinho aqui para demonstrar para vocês então eu regulo aqui a mesma coisa deixo a escala com uma folga aqui ele vai estar, essa base aqui vai estar sempre 90 graus coloco aqui eu vou bater a escala lá no fundo travo aqui com a rosca e eu consigo agora saber quanto tem meu furo nesse caso aqui eu sei que o meu furo tem aqui 23 milímetros e uma outra coisa que esse esquadro também ele já vem incluso é o nível então nós temos aqui um nível que você consegue vou montar um móvel, vou montar uma prateleira você já pode levar esse próprio esquadro e ele também já tem um nível aqui facilitando a sua marcação e uma coisa que poucas pessoas sabem também ele vem com um riscador aqui nessa parte aqui então você desrosqueia e ele tem aqui uma pecinha uma outra pecinha aqui que é um riscador parece uma ponta de um prego então isso serve para você punçar o material ou até fazer uma marcação em risco de repente você esqueceu o lápis você pode usar também esse riscador e uma outra coisa pessoal é a escala a própria escala que ela torna também uma régua então você solta aqui não precisa soltar tudo ele já vai ficar flexível você solta essa régua e ele também vai virar uma escala e uma réguinha normal às vezes você precisa fazer uma medição alguma coisa assim você pode usar essa escala ou régua para você fazer a marcação do seu material esses quatro aqui combinado é muito versátil e muito prático de usar o legal é que ele tem essa multifunção são várias funções e uma única ferramenta e eu tenho certeza que vai te ajudar muito nos seus trabalhos de madeira e de metal é isso nos vemos na próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí